Se fosse só sentir Saudade Seria fácil Passar por cima Olhar pros lados Andar desligado Inventar outras rimas Se não soubessem Minhas mentiras Toda a verdade Do meu coração Eu viveria Despreocupado Não estaria Na tua prisão Mas não tem tempo certo Não tem nenhum sinal Não temos nada escrito Pra parte final E não tem guarda-chuva Pro nosso temporal Baitamos tão E pleno carnaval Para me Perdida A A O que A O que A A A A A A A A A Eu quero tudo o que você quer Não quero nada de outra mulher Preciso ficar calmo, não sei o que tomar Tenho que ficar mudo quando quero gritar E eu desesperado de tanto esperar Não fico esperando o telefone tocar Fumando minhas besteiras, tentando esconder Que eu não sei ficar só e não quero aprender Ah, toda a dor da saudade Milhas e milhas de inferno no chão Enquanto andas no céu Voltarás 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 E não tem precisão Precisamos de tudo que tu vai nos devolver Que nunca morra o que é de viver Eu não sei ficar só E não quero aprender Eu não sei ficar só E não sei ficar só